Cristina Ferreira, uma figura pública de renome, sempre manteve a sua vida pessoal resguardada. Contudo, recentemente, a apresentadora decidiu quebrar o silêncio sobre uma viagem especial que fez com João Monteiro, desvendando um pouco mais sobre a sua vida amorosa. Cristina partilhou nas redes sociais uma imagem de uma praia paradisíaca, deixando os seus seguidores intrigados. A apresentadora não só revelou o destino exótico da sua viagem, como também partilhou imagens deslumbrantes das Maldivas. Detalhes sobre o resort das Maldivas foram revelados, incluindo o custo de uma estadia de 5 noites, que ultrapassa os 18 mil euros. A apresentadora e diretora da TVI, conhecida pelo seu sucesso profissional, escolheu compartilhar um pouco mais sobre a sua vida pessoal, demonstrando que, apesar dos holofotes, valoriza momentos íntimos. Cristina Ferreira quebrou o mistério em torno da sua viagem às Maldivas, revelando detalhes sobre o seu destino paradisíaco e o significado especial desse local na sua vida. Esta escolha de partilhar um momento pessoal, ressalta a dualidade entre a sua vida profissional pública e a necessidade de momentos privados e especiais. Vemo-nos no próximo vídeo.